Ela é bem mista, né? Você viu a... Ela é tão filmada. Não, 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 não. Vamos passar aqui, ó. Vamos ver que esse meu pode vai agrar. Ah, deixa ele pra lá. 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 Isso aqui é do senhor, irmão? Não, né? O que é isso? Seria. A gente dá pra chamar a seriaba de perto. Tá lá no pau, lá no biquinho, ó. Você tá filmando. Vem lá. Tá lá no biquinho. Tá lá no biquinho. Tá lá no biquinho. A aí, faz de barajos. Ah, tá lá no biquinho. Tá lá no biquinho, ó. Tá lá no biquinho, ó. Vai. Desmarrado. É.